Olá! E aí, como vocês estão? Nesse vídeo eu não vou enrolar muito, vamos direto ao ponto. Como vocês já leram aqui no título, hoje eu vou mostrar tudo pra vocês. Na verdade, eu vou montar o meu bazar online junto com vocês, passo a passo, o que eu faço, como me organizo, como eu vendo, como eu escolho os preços e tudo mais que vocês precisam saber pra colocar o bazar online de vocês, ó, funcionando. Se você tá chegando por aqui agora, já aproveita pra se inscrever nesse canal. Tem muitas dicas legais, vários vídeos por semana, muita moda criativa, muita dica legal. E já compartilha também com seus amigos, não esquece de ativar o sininho pra você receber todo o conteúdo em primeira mão. Só pra dar aquela recapitulada, esse ano nós tivemos a terceira edição do Bazar da Estela. Exatamente, tivemos porque já acabou, entendeu? Esse vídeo aqui mesmo é só pra ensinar o passo a passo, como eu faço. Pra você que tá querendo fazer aquele desapego e até mesmo ganhar um dinheirinho extra, sabe? Desapega, minha filha, desapega. Nós tivemos uma primeira edição que foi presencial e depois na segunda e a terceira edição também aconteceram online. Na primeira edição online foi todo de estela de desenho, sabe? Minha carinha de desenho. E eu gostei super dessa pegada porque também diferenciava um pouco do meu Instagram, que também tá lá. Eu vou deixar aqui se você ainda não me segue, tá? Aqui é toda semana, mas lá é todo dia. E esse ano não poderia ser diferente porque também tivemos um tema, bananas. Banana é gostoso, banana tem preço de banana e banana fica bonito pra fazer as artes. Então por que não fazer tudo a preço de banana? Então você encontrava de 5 a 50 reais. Não tinha nada menos e nada mais que esse valor. Então é bem legal, antes de você colocar em prática, você definir essas coisinhas. Se você vai querer um Instagram específico pra isso, inclusive, é aconselho. Se você vai querer um tema, como vai ser, as cores que vai ser, pra só então partir pra outra parte. Inclusive é o que a gente vai fazer agora. Bora lá comigo. O segundo processo é nada mais nada menos do que você separar tudo que terá no seu bazar. Não necessariamente precisa ser só roupas, tá? Esse ano teremos moda masculina e moda feminina. Mas nos outros anos tiveram decoração, sapatos, roupas, tiveram várias coisas. Então vai depender do que você vai querer desapegar. Isso é o que temos pra trabalhar esse ano. Aqui do ladinho também eu já comprei um pacote de sacolas, porque vendem no quilo. Até queria comprar uma sacola mais bonitinha, fazer uma coisa mais personalizada, assim como o Instagram. Mas como a gente tá falando de bazar, de coisas baratinhas, eu também preciso economizar na sacola. Essa quantidade aqui foi R$11,90, né? Eles vendem normalmente por quilo. Aqui também no cantinho, ó, eu já aproveito, já fica de dica pra vocês, e separo aquelas roupas que vão pra doação mesmo, né? Como que eu faço essa distinção do que vai ser pra doação e o que vai ser pro bazar? Lembrando que todas elas estão em bom estado. Mas algumas, por exemplo, são muito, muito velhinhas. Ou são coisas que eu já customizei, que eu acredito que não dá pra colocar no bazar, porque a gente tá falando de compra, né? Muita roupa de bibi, vulgo meu marido, pra quem não conhece, que foram usadas, tipo, duas vezes. Então, em roupa praticamente nova. Agora eu vou começar as fotos, que é extremamente importante na hora de fazer as vendas. E aqui na minha lavanderia mesmo, ó, é uma bagunça. Mas eu tenho uma parede apenas com um pedacinho todo separado, mais lisinho. Eu colei um em cima, mais ou menos. Eu medi, né? Com o cabide, a blusa, mais ou menos a altura que ia ficar. E colei um aqui embaixo também. É muito importante também você ter uma boa iluminação. Então eu tô fazendo isso ao dia, porque eu não vou precisar de colocar nenhuma iluminação. Vou aproveitar a própria luz do dia e depois vai ficar muito mais fácil pra editar e pra subir essas fotos pro Instagram do bazar. Esse é um processo que vocês vão ver acontecer muito, muito rápido. Porém, é um dos processos que mais demora. Porque você tem que ter paciência, colocar roupa por roupa, arrumar direitinho e fazer a foto de cada uma. Depois que a gente fizer tudo isso, a gente vai vir pra próxima etapa, que é a hora da edição. É a hora de caracterizar. Eu também vou mostrar pra vocês como que eu optei fazer esse ano pra facilitar a minha vida. Fotos finalizadas com sucesso. Precisei ligar o ventilador. Vou até desligar aqui, que deve ter um barulhão. Tenho dois cabides. Eles são mais bonitinhos de veludo, ó. Eu sempre deixo eles mais pro bazar mesmo. Do lado também uma tesourinha, porque às vezes tem um pelinho soltando e tal. Eu já aproveito e corto. Todas as fotos que eu tirei, olha a quantidade. Eu já tiro no formato quadrado, porque depois vai ser muito mais prático pra eu poder editar. Então eu já centralizo certinho da forma que eu quero. E aí eu só vou editar a iluminação. Isso já é meio caminho andado. Por exemplo, aqui essa camisa, ela tem um detalhe nas costas. Então é importante vocês ficarem atentos também a esses detalhes. Aqui eu deixei todas as roupas dobradinhas e de fácil acesso, porque sim. Depois eu vou pegar uma por uma. Mas antes disso eu vou fazer a edição das fotos. E como eu mostrei pra vocês, eu já tiro no modo quadrado pra me facilitar. Agora eu vou jogar tudo pro Lightroom e só editar a iluminação. Pra ficar mais visível na hora da pessoa fazer a compra. Obviamente, vou levar o meu companheiro do dia, porque não tá fácil, galera. E eu vou fazer essa edição no sofá mesmo, sabe? Pra eu já aproveitar e dar uma relaxada. Selecionei todas as fotos de uma vez e vou jogar pro Lightroom. Basicamente eu vou editar só uma foto. E depois eu vou copiar essa edição em todas as outras. Vou abrir uma aqui pra vocês terem noção. Eu venho na luz mesmo e praticamente só vou mexer nisso daqui, ó. Exposição, contraste. Eu não vou fazer nada de efeito mirabolante. Eu só vou deixar mesmo a foto mais clara. Gostei, eu venho aqui nos três pontinhos, copiar configurações. O okzinho lá em cima. E depois é só eu vir, ó, nas outras fotos e ir colando a configuração. Vou fazer tudo aqui então, ó, pra adiantar a minha vida. E depois a gente volta pro próximo processo, que é padronizar as fotos. A padronização é mais ou menos isso daqui que vocês estão vendo. Essas são as fotos do ano passado, que estão arquivadas, obviamente, ó. Eu faço uma imagem mais ou menos padrão. E depois eu só vou adicionando as fotos que eu quero. E eu faço um carrossel mesmo, colocando mais fotos desse tênis com detalhes. Aí eu fiz isso em todas elas. Também mudava de cor, porque esse era o tema do ano passado, ó. Era eu de desenho. Muito, muito legal. O tema desse ano é preço de banana. Então eu já comecei a fazer as artes aqui, ó. Vou abrir uma pra vocês terem noção. Seja muito bem-vindo à terceira edição do Bazar da Estela, que é a logo, né. E aqui eu vou finalizar as outras coisas, assim como a padronização das fotos. Eu também vou fazer nesse mesmo aplicativo, que é o Bazar. Mais um dia começando por aqui. E hoje, de fato, é segunda-feira, o dia que o Bazar vai acontecer. Então eu já estou aqui, cedo, sentada no meu cantinho, ó. Coloquei todas as roupas aqui dobradinhas. Vou começar a postar foto por foto. Nesse ano eu vou deixar nas descrições todas essas informações. Como combinado, eu deixo os comentários desativados. Porque as pessoas têm que me mandar no direct a imagem que elas querem. Aí sim pra eu ter um controle maior. Vou mostrar pra vocês, porque já tem aqui o processo que foi feito dos outros anos, né. E eu vou fazer igual, porque é uma forma que ficou bom, assim, pra eu me organizar. Mas vai rápido, mas vai para o trabalho. Faz atenção, né. Só chega pra trás, cadê? Meu Deus. Fica pra você, velho. A paixoneira está em reação. Eu não sei o que eu vou dar uma vontade, né. Que? Você fica com a melhor vontade. Chega pra pra jogar. Aqui já dá pra vocês terem uma noção, porque eu usei ela para os outros anos. Então eu já vou mostrar pra vocês verem como que eu fazia pra não me perder, né. Porque é muita gente, então eu deixava tudo escrito certinho. Número da compra. Colocava o arroba da pessoa, o nome da pessoa e o que ela queria. Aí eu já separava a compra dela na sacolinha. Aqui eu já deixava o preço certinho. E já também atualizava na sacola. Que esse é o próximo processo que depois vocês vão ver. Então agora eu vou começar todo... Então agora eu vou fazer esse processo todo, que é demoradinho. Pega a peça, posta a foto, coloca as informações. Aí vai pra outra, né. Damos um tempinho aí pela frente. Bora! Pronto, tudo postadinho aqui, todas as coisas. Então cada uma delas, ó, eu postei essa arte primeiro pra ficar padronizado. E depois eu vim com uma pastinha com mais detalhes da peça. E aqui nos comentários eu deixei a camisa masculina, tamanho M, valor R$25,00. Com os comentários desativados, que é só você vir nos três pontinhos, desativar comentários. Eu deixei todas as roupas aqui já do meu lado, dobradinhas, ó, masculinos e tal. Pra já ficar fácil pra eu pegar na hora que as pessoas começarem a pedir. Já tem algumas notificações, então é hora de começar a fazer isso. Primeiro pedido, do jeitinho que eu falei pra vocês, o total deu R$15,00. Aí agora eu vou separar as blusas e vou deixar tudo já na sacola certinho. As três blusinhas aqui separadas. Venho com post-it. Sibeli, R$15,00. Se ela efetuar o pagamento, eu já venho e grifo aqui e coloco o que está pago. Só deixo pra vir pegar. Deixei já tudo separadinho, eu venho na própria conversa dela, clico na imagem e arquivo. Segunda sacolinha, check. E deixa eu mostrar pra vocês porque que é importante arquivar a foto, né? Pra facilitar mesmo. Tudo que eu posso fazer pra facilitar o trabalho, eu vou fazendo. A próxima pessoa que eu abra a mensagem, as duas primeiras já não estão disponíveis. Então eu já evito um transtorno de vender alguma coisa que já está vendendo. Mais um dia já estou aqui no meu posto. E hoje, olha o tanto de sacolinhas. Porque ontem eu fiz aquele processo várias vezes. Inclusive, esgotou o feminino praticamente. Lembrando que hoje é o segundo dia. O feminino foi tudo. Se tivesse mais coisa, ia. Então dessa vez, pra me facilitar, eu falei que as pessoas poderiam buscar a partir de hoje. No caso, que seria o segundo dia. Porque aí eu ficaria totalmente em pró de responder pessoas. Parece que você posta a foto, deu um segundo e já tem gente mandando mensagem. As pessoas ficam esperando, às vezes, quando vê aquela peça. Que eu sempre dou spoiler, né? Que foi o caso do vídeo aqui no canal. Então já tinha gente querendo peças específicas. Já estava de olho. Então eu deixei o primeiro dia especificamente pra isso. Não sei como que vai ser. Não sei se o masculino vai vender tão bem assim. É a primeira vez que eu coloco. No outro ano, eu coloquei dois sapatos do Gabriel só. Mas nunca nada masculino. Era só decoração e roupas femininas. Então leva um tempo também pro povo se acostumar. Mas, ó. Deixa eu mostrar aqui os pacotinhos pra vocês. Se já foi pago, eu coloco uma observação. Que já foi pago, né? Se não, eu deixo aqui em aberto. E na hora que a pessoa chega, eu recebo tudo certinho. Como a gente está também nessa questão do Covid, ó. Eu até usei essa parte aqui de baixo. Porque eu já recebi algumas coisas em dinheiro. Mas a maioria está sendo por PicPay. Que eu até prefiro. E aí eu bato o álcool mesmo. E estou deixando aqui abertinho. Pra dar uma secada e tal. Mas estou tentando fazer minha parte também nesse sentido. Eu deixo tudo de forma mais prática possível. Então aqui fica a mesa. Aqui do ladinho, ó. Eu já deixo a sacola no chão. Os post-its ficam todos ali no cantinho. Marca T, calculadora, caso seja preciso. Então olha como fica prático. Eu vejo aqui, anoto a compra. Pego a sacola, abro. Já separo o material que a pessoa quer. Coloco na sacola e coloco ali no cantinho. Tá legal vocês pensarem em uma forma, assim, bem funcional. Desse jeito, ó. E a cadeira ainda roda. Então se fazer pum, 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 pum. Como o segundo dia é mais tranquilo. Pela manhã eu fiz outros afazeres, né? Porque o bazar tá rolando. Mas eu continuo tendo compromissos. E aí eu deixo aqui tudo certinho. Inclusive estou trabalhando, resolvendo outras coisas aqui no lugar. Porque vez ou outra eu entro no Instagram. Vejo se tem alguma atualização de mensagem. E aí também as pessoas que vão vindo, né? Eu vou, entrego. Pra vocês terem uma noção. Aqui, todas as pessoas que compraram. Quando a pessoa já pagou, tá tudo grifado. Então é muito mais fácil pra eu ver quem de fato já pegou, já quitou tudo. Aí, por exemplo, rosa, acaba o prazo hoje. Então eu vejo, poxa, ó. Quem é rosa? Fulano, fulano, fulano. Aí eu venho no arrobinha. Por isso que é importante. E eu acho importante colocar o arroba. Porque às vezes só o nome. Tem duas Yasmin, duas Brenda. Então pode confundir. Eu venho no arroba, chamo a pessoa. Eu falo, e aí? Você vai querer continuar com a peça? Aí a pessoa me fala se não pôde vir. Aí eu coloco uma observaçãozinha aqui, ó. Aqui do lado, por exemplo, eu coloco se a pessoa vai pagar a vista. Se ela vai pagar no PicPay. É importante pra você liberar a peça. Pra não ficar segurando. Porque no meu caso, o bazar acontece só em uma semana. Então é um evento, né? Não é um bazar que eu abro e deixo o ano todo. Pra quem estiver passando ali e quiser. E comprar a peça. Então eu tenho que ser mais rígida em questão de tempo. Como o meu é uma semana e esse segundo dia já tá bem tranquilo. Às vezes eu sou mais flexível. Então tudo vai depender. Mas se ela também deixar pago, beleza. Fica até um mês se quiser. A questão é fazer o acerto de segurar a peça. Pra não atrapalhar a compra de outro cliente mesmo. Agora eu vou seguir aqui com a minha rotina normal. A minha outra agência tá aqui. E vida que segue. Vamos trabalhar. E quando tiver, demanda a gente, ó. Já aproveita pra colocar nos comentários aqui embaixo. Se já surgiu alguma dúvida. Se você gostaria de dar uma dica. Ou se quer alguma dica. Se eu deixei faltar alguma informação. Porque eu vou respondendo todo mundo. E aí a gente consegue fazer com que fique bem completinho, né. Porque sua dúvida pode ser do outro. A gente lê os comentários. E fica todo mundo se ajudando. Quarto e último dia de bazar. Exatamente. O bazar acontece de segunda a sexta. Como a demanda dessa vez foi grande. Tipo assim, saiu tudo rapidinho. Ainda tem algumas peças aqui. Só que tá tudo separadinho. Tá vendo? Tava na rua. E aí eu fiz uma saideira. Sempre no final de bazar eu faço uma saideira. Colocando qualquer peça por 5 reais. Pra gente fechar com a chave de ouro. Como eu falei pra vocês. Tudo vai depender da demanda, sabe. A quantidade de peças que eu consigo colocar no ano. Mas eu já deixo tudo organizado. Pra eu ir vendo, né. E sentindo o que que tá acontecendo mesmo. Até com os post-its, ó. Que eu falei pra vocês. Que segunda-feira era rosa. Realmente. Ainda tem uns rosinhas ali, ó. Que tem que enviar por correio. Tá vendo? As sacolinhas rosas. Se tivesse ainda muita peça. Com muita demanda. Igual o do primeiro dia. O segundo dia seria a cor laranja. Cada sacolinha de cada dia. Eu vou colocando cores diferentes. Pra eu conseguir fazer aquele controle mesmo. De quem pegou no dia certo. Quem desistiu. Pra eu conseguir liberar a peça. Então, eu tinha mais cores disponíveis. Porém, dessa vez foi tão tranquilo. Praticamente saiu tudo no primeiro dia. Que não precisou fazer. Mas já fica essa dica pra vocês. Inclusive, os de hoje. Estou fazendo laranja. Só mesmo pra vocês verem como que essa prática funciona, né. Mas aí tá bem tranquilo. Agora eu tô terminando de passar os pedidos que me fizeram. Acabei de receber aqui um pagamento via PicPay. Então, mais uma peça finalizada, fechada. Incrivelmente, esse ano praticamente ninguém desistiu. Agora que eu recebi uma mensagem de uma menina. Mas que pediu hoje cedo mesmo. Que talvez não vai poder vir. Vocês estão de parabéns. Todo mundo pegou. Últimas sacolinhas. Aqui ainda temos uma fileira de rosa. Que tá tudo pago, né. Pra entregar. Pra mandar no correio. E aqui, as de hoje. Coloquei no laranja. Só pra vocês entenderem mesmo como que funciona. Os que já estão pagos, já estão marcadinhos. E aí a gente vai combinar pra pegar. Bazar praticamente encerrado, ó. Tivemos uma peça aqui pra contar a história. Que talvez ainda possa sair hoje. Depois desse momento que eu tô gravando pra vocês. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar todo esse processo. Que vocês possam levar essas dicas aí, né. Caso você esteja ensaiando ou fazer um bazar há muito tempo. Com certeza vocês observaram que eu tento me organizar assim, da melhor forma possível. E isso pra facilitar mesmo, né. Porque como eu mencionei, além do bazar rolando, eu ainda tenho os meus trabalhos. Eu preciso dessa otimização de tempo mesmo. Olha só, me valorizem. Esse vídeo tá saindo praticamente em tempo real. Quinta-feira, o dia que finalizamos o bazar. Que dia que vocês estão vendo esse vídeo? Não esquece de deixar sua dúvida aqui no comentário. Que eu vou ler tudo. Um beijo e até o próximo vídeo. Que é amanhã, inclusive, tá. Queria dar spoiler não, mas já tô dando. Fui!